O Senhor vai repreender o meu Pai Todo demônio, todo demorador Todo servador, todo migrador Todo cortador, repreende meu Pai Vai cobertando o teu povo Com a tua manto, meu Pai Vai cobertando com as tuas armaduras Vai livrando, meu Pai, de toda inveja Todo olho gordo Porque eu creio, meu Pai Aquele que é meu Pai desimista, fiel da tua casa Aquele que leva o Senhor, que é do Senhor Os demônios não toca Porque, Senhor, eu creio que aqui tem profeta Eu creio, Senhor, que aqui tem, meu Pai Barão e barulho de fogo Eu creio, Senhor, que se eu tá levantando mais Para profetizar E dar luz do teu povo aqui essa noite Então, meu Deus, eu te agradeço, meu Pai Por mais esse dia, meu Pai Dessa cruzada Dessa cruzada, meu Pai, de poder Então, meu Pai, eu profetizo que todos, meu Pai Que pegar por esse microfone Não seja, meu Pai Nós falando, mas sim o teu Espírito Santo de Deus E eu renova agora o teu povo Em nome de Jesus Cristo Assim te agradeço em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo de Deus Amém, glória a Deus 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 ou aleluia? É os dois juntos e misturados Junto com o Espírito Santo Podemos todas as coisas Porque é Ele que nos fortalece, amém? Eu estou com a minha voz Meia fraquinha porque eu estava dando estudo Hoje e ontem, hoje a gente forçou muito Amém? Mas hoje eu vou sugar um Gil Vem cá, Gil Não vai demorar não, porque tem muita coisa nesta noite Nós vamos esvaziar Ele pra Deus Encher de novo em nome de Jesus Ele está cheinho, amém? Nós vamos sugar tudo dEle nesta noite Porque pra Deus dar mais pra Ele Ele tem que se esvaziar Porque Deus só derrama mais Ninguém se esvazia, amém? Na vida da igreja E quando Ele se esvaziar nesta noite À medida que Ele for se esvaziando E derramando na sua vida O Senhor vai transbordando na vida dEle O dobro do que Ele está transmitindo pra sua vida Que Ele quer em nome de Jesus Sendo as Tuas mãos pra cá, meu querido Meu Deus, em nome do Senhor, Pai Nós abençoamos a vida do Gilson Nesta noite do Teu servo Meu Deus, nós acobertamos a vida dEle, Pai Nós acobertamos a casa dEle Meu Deus, nos mostra nesta noite o Teu poder Nos mostra a Tua glória Através da vida do Teu filho, Pai Meu Deus, nós oramos pela casa do Teu servo Nós oramos pelos filhos dEle Nós oramos pela esposa dEle nesta noite Acobertamos a casa do Teu servo Enquanto Ele estiver aqui pegando Coloca o Teu anjo na casa dEle Coloca a Tua presença na casa do Teu filho Meu Deus, nesta noite a igreja Efraim, braças vivas, ó Pai Abençoa a vida do Diácono Gilson Para transmitir para o Teu povo Aquilo que o Senhor tem preparado nesta noite Repreendemos toda a força do maligno Quebramos nesta noite em nome de Jesus, ó Pai Toda interferência das trevas E que o Teu poder, meu Pai Seja derramado e estabelecido em nosso meio Em nome de Jesus E você que crê, aplauda o Senhor Amém, Deus Se for pra Deus, pode ser melhor, abate Toda honra, toda glória Seja nada somente, abençoa a vida Amém, Deus E cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus Amém Quem está feliz com Jesus, né? Amém Quem veio aqui ouvir a palavra do Senhor? Amém Qual é o tema da cruzada, amados? Cruzada de poder Cruzada de poder Amados, quando o pastor antes, ele me convidou Eu orava ao Senhor e pedia a Deus uma palavra E quando nós falamos de poder, é o quê? Tudo aquilo que vem com impacto sobre a nossa vida E o Espírito Santo de Deus, ele ministrava algo no meu coração Que tudo começou com a palavra de Deus E o Senhor, ele ministrava algo no meu coração E ele me deu um tema pra essa mensagem, nessa noite Essa noite eu quero pregar Ministrar em cima de um tema Que é o poder da palavra de Deus Fala comigo O poder da palavra de Deus Amados Tudo começou com a palavra Se você está aqui, amados irmãos Porque um dia você foi alcançado pela palavra O que você está vivendo hoje, amados irmãos É a reflexão de uma palavra De repente, amados irmãos Você está passando por uma luta Por uma tribulação É por causa de uma palavra De repente você não ouviu a palavra do Espírito Santo E resolveu tomar uma decisão E essa decisão te levou você a passar por uma prova De repente você está vivendo hoje um momento, amados irmãos Um momento lindo na sua vida Que o seu ministério está crescendo É porque você ouviu a palavra do Senhor E colocou em parte Tudo que se passa na minha vida e na sua vida É reflexão de uma palavra E quando o pastor antes Ele me convidou a orar para o Senhor O Senhor falou comigo Meu filho, tudo é simples Porque tudo começou por uma palavra Tudo começou por uma palavra, amados E eu quero falar nessa noite Sobre cintem seis índices Que a palavra de Deus pode fazer na sua vida E na minha vida Eu creio no nome de Jesus Assim como a irmã Leite Ela ministrou aqui Ela falou que nós não podemos sair daqui Do mesmo jeito que nós chegamos E a palavra do Senhor vai dizer Que uma vez a palavra lançada Ela não volta a nós A problema de tudo, amados irmãos É quando nós entramos na casa do Senhor Entramos frio e saímos frio E muitos têm entrado nisso Mas eu creio no nome de Jesus Que eu estou pregando aqui Com a igreja, com os irmãos e irmãs Cheio do Espírito Santo Glória a Deus Glória a Deus Vamos abrir a Bíblia no nome de Jesus Quero louvar e agradecer o nome do Pastor Anderson Por essa rica oportunidade No nome de Jesus Hoje a irmã Neia Ela está comigo aqui no nome de Jesus Que o Senhor Jesus Possa continuar abençoando a vida Dessa irmã Que é uma das minhas Intercessoras também No nome de Jesus Livro de Hebreus Capítulo 4 Versículo 12 Eu confesso a vocês Que eu estou muito feliz De estar aqui Amém? Glória a Deus E eu pedi a igreja Que a igreja continue Orando para a minha vida Porque eu também necessito De oração Amém? Amém Livro de Hebreus Capítulo 4 Versículo 12 Glória a Deus Não esqueça mais Que o tema da mensagem É o poder da palavra de Deus Glória a Deus Glória a Deus Muitas das vezes Amados irmãos A palavra do Senhor Ela é ministrada Faça 5 minutos 6 minutos Se você perguntar O irmão O que foi pregado Ele não sabe Sim ou não? É verdade? É verdade É porque ele não deu Ouvir a palavra do Senhor Glória Mas eu creio Que estou pregando aqui Para homens e mulheres Que tem sedente Pela palavra de Deus Glória a Deus Saber o que eu falo Para vocês Amados irmãos Que a palavra de Deus Ela mudou a minha vida Glória a Deus Eu quando aceitei Jesus Amados irmãos É como se eu pegasse Pegasse a Bíblia E batesse no litificador E bebesse Eu ia trabalhar Lendo a Bíblia No meu horário de serviço Eu lia a Bíblia Eu voltava do serviço Lendo a Bíblia Eu chegava a noite E eu lendo a Bíblia Semana passada Minha filha Ela pregou aqui E eu estava na casa dela E ela me perguntava Os negócios E o Espírito Santo de Deus Trazia algo E eu falava com ela E eu falo para os irmãos Que o Espírito Santo de Deus Ele nunca vai trazer Uma revelação Aquilo que você não leu Que você não estuda Verdade Não quer gastar tempo Porque Estudo Buscar Gasta tempo Muitas pessoas Elas querem buscar Aquilo que já está mastigado E muitas pessoas Na casa do Senhor Tem flexibilidade De ser alimentado De coisas Que não estão na vida Por isso que muitas vidas Estão frustradas Aí a palavra do Senhor Vai dizer Que o meu povo padece É por falta de conhecimento Por falta de conhecimento Toma posse dessa palavra Nessa noite No dia de Jesus Nós estamos na cruzada O tema da cruzada É o poder Aleluia Amém Língua de Hebreus Capítulo 4 Versículo 12 A palavra do Senhor Vai nos dizer assim Pois a palavra de Deus É viva e eficaz Mais cortante Do que qualquer espada De dois gumes Ela penetra Até o ponto De dividir a alma E o espírito Juntas E medulas E é alta Para discernir O pensamento E a intenção Do corações Vamos ler de novo Pois a palavra de Deus É viva e eficaz E mais cortante Do que qualquer espada De dois gumes E ela penetra Até o ponto De dividir a alma E o espírito Junto E as medulas E é alta Para discernir O pensamento E a intenção Do coração Amém Amados Você pode sentar No nome de Jesus Glorificando E exaltando O nome do Senhor Glória a Deus Pode ficar na vontade Amados Amados Quando o pastor Anderson Ele deu o tema Nessa cruzada E eu comecei ali Buscando o Senhor Uma palavra O Espírito Santo Ele começou a me instruir Sobre o poder da palavra Lívio de Gênesis Capítulo 1 A palavra do Senhor Vai nos dizer E o princípio A terra era sem forma E vazia A terra era sem forma E vazia E o Espírito de Deus Parava sobre a água E disse Deus Haja luz E ouve luz E o Senhor Ele vai começar O que? A fazer a criação Deus ele vai começar A criar E Deus vai criar Quase tudo O Senhor ele vai criar Através da palavra Menos o homem Amados O Senhor ele vai falar Ali junto Ele vai falar E façamos O homem Conforme a imagem Semelhança De Deus Quando o Senhor Ele vai falando Façamos Ele estava falando Com mais algumas pessoas Ele estava falando Com o Espírito de Deus E com Jesus E façamos A imagem Conforme Semelhante De Deus E é tão interessante Amados irmãos Que a própria palavra Do Senhor vai nos dizer Que Deus Quando ele criou o homem Ele fez o barro ali Ele soprou ali O fogo de vida Ali na narina do homem O próprio Deus Descia no jardim do Éder E tinha Uma comunhão Com o homem Algo que o Espírito Santo De Deus Ele já ministrava No meu coração Que quando Deus Ele vai criar o homem Ele vai criar o homem Para ter relacionamento Com ele Amados E quando Deus Ele vai criar tudo Ele vai criar o homem É tão maravilhoso Que Deus Ele vai ali ver Que não era bom Que o homem Ficasse só E ele vai criar a mulher Só que Amados irmãos A palavra do Senhor Vai nos dizer Que havia A serpente E essa serpente Era um bicho astuto Era a serpente Ela estava representando Ali Satanás Só que quando a mulher Ela vai dar ao ouvido A serpente E ela vai ali Ser instruído E ela vai começar Ali a observar O fruto A palavra do Senhor Vai nos dizer Que ela vai falar E ela olhou o fruto E viu Que era bom De se comer Quando ela estava Dando o ouvido A serpente Porque eu imagino Amados irmãos Eu imagino Que aquela mulher Ela passava dia Ela passava várias vezes Diante daquele fruto dele Mas quando ela começou A dar ao ouvido A serpente Ela começou A observar Aquele fruto A ponto dela dizer E viu Que o fruto Era bom De se comer Se ela viu E passou E começou a observar Ela começou A dar ao ouvido E quando ela ia Amados irmãos Ela ali Vai comer O fruto E ela vai dar Para o homem A palavra do Senhor Vai nos dizer E eles vão ver Que eles estavam O que? Nuros Elas vão quebrar Ali Amados irmãos Uma comunhão Com Deus A ponto de quando Deus descer O jardim do Éber A palavra do Senhor Vai nos dizer Que quando Deus Ele chamou Adão Eles estavam O que? Escudidos Só que Amados irmãos Elas vão quebrar A comunhão Com o Senhor Aí Amados irmãos Eles vão ser expulsos Do jardim do Éber Interessante Amados irmãos Que agora Deus vai começar A falar com os profetas O que era o profeta Qual era A posição do profeta Era Deus falando Para o profeta E o profeta Falando para o povo Só que interessante Amados irmãos Que quando Deus Amados irmãos Ele vai dar Ali a planta A Moisés A palavra do Senhor Vai dizer Que quando Moisés Vai criar A planta ali Do templo ali A palavra do Senhor Vai dizer Que havia Três lugares No templo O Adre O Santo E o lugar Santo dos Santos Só que o Espírito Santo De Deus Ele instruiria No coração Amados irmãos Que uma vez Por ano O subsacerdote Entrava nos Santos Do Santo Uma vez por ano Só que amados irmãos Ele entrava ali Nos Santos Para oferecer ali A sacrificação Ali do povo E é tão interessante Que quando o subsacerdote Entrava ali No templo Do Santo Do Santo Cristiano Ele era Amarrado com uma corda E nas festes Do subsacerdote Havia sinos Amados irmãos E quando o subsacerdote Ele começava ali A oferecer ali O holocausto Os sinos Balançavam E quando o sinos Balançavam Estava dizendo Que Deus não matou O subsacerdote Dentro do templo Dos Santos Do Santo E amados irmãos E quando ali Ele começava a oferecer Ali o sacrifício Ao Senhor Amados irmãos O povo Amados irmãos Ele começava A adorar o Senhor Porque a glória Se manifestava Só que uma vez Ele podia entrar No Santo Do Santo Havia o atre Havia o lugar santo E havia o lugar Do Santo Do Santo Só que quando Jesus Ele está na cruz Amados irmãos E Jesus vai falar Pai Está consumado Amados A palavra do Senhor Vai dizer que No templo de Jerusalém Estava ali O que era o que? Estava ali O lugar O que Distanciava O homem De Deus E a palavra do Senhor Vai dizer que Quando Jesus falou Pai Está consumado O véu se rasgou De cima Para baixo Aleluia O véu se rasgou De cima para baixo E hoje Eu e você Nós temos Livre acesso Ao Pai Mas tudo Começou Através De uma palavra E haja luz E ouve luz Aí amados irmãos O Espírito Santo Ele vai me instruir Amados irmãos Algumas coisas Na sua vida E na minha vida Que a palavra Do Senhor Ela tem poder Para mudar Ela tem poder Para fazer Primeira coisa Amados irmãos E Que eu quero Ministrar na vida De vocês A palavra do Senhor Ela tem poder Para mudar Mas como Irmão Gilson Através Do fruto Do arrependimento Do fruto Do arrependimento Quem aqui já foi batizado Ele já está no nome De Jesus Quando você foi batizado Você foi batizado Não foi nada Você foi batizado No o que? No batizo Do arrependimento João Batista Ele vai começar A pregar a palavra No livro de João Capítulo 3 Lucas Capítulo 3 E João Batista Ele vai Ele só tinha Uma mensagem Quando João Batista Estava ali No Rio Jordão Ali batizando Ele vai falar Bando de vida Não há que fugir Da ira Do Senhor Porque no teu coração Tem que gerar O fruto Do arrependimento Irmão Gilson O que você quer dizer Com isso? Amados Através Da palavra do Senhor A palavra do Senhor Ela gera arrependimento No nosso coração Porque quando nós Entregamos a nossa vida Amados irmãos A primeira coisa Que nós vamos O que é ser Instruído É ser batizado Na Se você Amados irmãos Está na casa Do Senhor E a palavra Do Senhor Ela não tem gerado No teu coração O fruto do arrependimento Eu quero dizer Para você Que o seu coração Ele precisa ser Quebrancado Porque amados irmãos Porque amados irmãos Exemplo maior Livro de Jonas Capítulo 3 A palavra do Senhor Vai nos dizer Que Jonas Vai ser instruído Pelo Senhor De entrar na cidade De Iníbil E pregar a palavra Para aquele povo Aquele povo Amados irmãos Era um povo pagão Aquele povo Matava crianças Aquele povo ali Sacrificava Coisa aos deuses pagão E é tão interessante Amados irmãos Que quando o Senhor Vai instruir Jonas Amados A palavra do Senhor Vai dizer Que Jonas Ele vai andar Na contramão Do Senhor Interessante Amados irmãos Que o Espírito Santo De Deus Ele ministrava No meu coração Todas as vezes Que nós fugimos Nós andamos Na contramão Do Senhor É nós passamos Por um momento De descer De afundar Irmãos Por que você Está falando isso Jonas Quando ele vai pegar O barco Ao invés De ele ir para Iníbil Ele vai para Tássio E a palavra do Senhor Vai chegar Que ele vai até Ali O lugar onde Que vendia a passagem A palavra do Senhor Vai dizer Que ele vai comprar A passagem Ele vai descer Até o barco Ele vai descer Até o porão E ele vai o que? Dormindo Só que em meio A tempestades Alguém vai descer Até o porão E vai ver ele dormindo Algo que o Espírito Santo De Deus Ele ministra No meu coração Para me falar Para algumas pessoas aqui Quando nós não damos Ouvido a palavra do Senhor Vem tempestade Na nossa vida E muitas das vezes Amados irmãos Essa tempestade Ela vai ali O que? Ela vai atingir Pessoas que estão Ao nosso redor Por que? Porque quando vai Viver aquela tempestade Quando vai ali Acontecer aquela tempestade A palavra do Senhor Vai nos dizer Amados irmãos Que é a ponto Do barco se afundar E eles vão pegar Comida Eles vão pegar ali Todas aquelas ali Coisas ali Que estavam sobre o barco E eles vão jogar fora Só que agora Amados irmãos Eles vão encontrar Jonas ali E a palavra do Senhor Vai nos dizer Amados irmãos Que eles vão pegar E eles vão levantar Levar Jonas E eles vão jogar a sorte E a sorte vai cair em Jonas E eles vão Para que o barco Não viesse afundar Eles vão jogar Jonas Até o mar Só que quando eles jogam Jonas até o mar A palavra do Senhor Vai nos dizer Que o peixe Vai engolir Jonas E Jonas vai ficar Três dias Dentro do peixe A ponto Amados irmãos De Jonas Orar E esse peixe Vai colocar Jonas Na cidade de Minigo A primeira Amados irmãos Que quando Jonas Vai entrar nessa cidade De Minigo A palavra do Senhor Vai dizer Que ele vai pregar A palavra amada E aquele povo Vai se arrepender A ponto Do rei Chamar o povo E falar com o povo Olha Nós vamos ficar Alguns dias Sem comer E sem beber A ponto De até os animais Vestir Amados irmãos Um pano de sangue Houve arrependimento Fala comigo A palavra de Deus Ela gera Fruto do arrependimento Gera fruto do arrependimento Amados irmãos Para que você Venha ter Amado meus irmãos E entender Abre comigo No nome de Jesus A tua Bíblia E hoje nós vamos ler Um pouquinho de Bíblia Amém amados Glória a Deus Livro de Lucas Capítulo 3 Olha aqui Que a palavra do Senhor Vai nos dizer De Lucas Capítulo 3 Versículo 7 E dizia-se A multidão Que saia Para ser batizado Por ele Raça de víbora A quem vos ensinou A fugir Da ilha de Deus Livro de Lucas Capítulo 3 Versículo 7 Olha aqui Que a palavra Do Senhor Vai nos dizer E dizia João A multidão Quem saia Quem saia Para ser batizado Por ele Raça de víbora A quem vos ensinou A fugir Da ira Que está Para vir Produz Fruto Tigre De arrependimento E não Comeceis a dizer Entre vós Mesmo Temos Abraão Pois Respondeu-lhe Respondeu-lhes Quem tiver Tuas Túnicas Reparta Porque não tem Quem tiver Alimento Faça Da mesma Maneira Chegando também Uns cobradores De imposto Para ser batizado Lhe perguntava Mestre O que devemos fazer Respondeu-lhe Não cobreis mais Do que está Estipulado Versículo 14 Então Alguns saudades Lhe perguntaram E nós O que faremos E ele lhe disse Ninguém Tratei mal Não dei Denúncia Falsa E não contentei-nos Com os vossos Salários João ele vai começar A pregar a palavra Amados irmãos E é tão interessante Que João ele vai abrir Caminho para que Jesus Viesse manifestar No seu ministério Só que quando João Ele vai começar A pregar a palavra Ele vai pregar Uma palavra dura E a palavra Essa palavra Que João vai pregar Vai gerar fruto Do arrependimento A ponto de Amados irmãos Dos cobradores De imposto Quem é os cobradores De imposto? Era homens Que trabalhava Para os romanos E eles Fraldavam os judeus Amados irmãos É tão interessante Amados irmãos Que quando Jesus Ele vai entrar Na casa de Zaqueu O que que Zaqueu Vai falar Senhor Se eu fraldei Alguém É isso que eu vou Devolver É isso que eu vou devolver Quatro vezes Mais Porque amados irmãos Os cobradores De imposto Eles fraudavam O povo Só que agora Amados irmãos Os cobradores De imposto Vai chegar perto De João E vai falar O que eu tenho Que fazer? Ele vai falar Cobrar só aquilo Que é digno De ser cobrado Porque gerou O que? Arrependimento No coração deles Para que nós Venhamos ter a vida Mudado através Da palavra Amados irmãos É necessário Nós arrependermos Porque a palavra Do Senhor Amados irmãos Ela nos faz isso Quando Jonas Vai entrar na cidade De Nini Amados irmãos A palavra do Senhor Vai dizer Que o rei Amados irmãos Ele vai convocar Todo o povo Daí E aqui O que que vai acontecer? Eles vão ficar Vários dias Sem se alimentar Eles vão vestir De pano de saco A ponto de Até os animais Também se vestirem De pano de saco E a palavra Do Senhor Vai dizer o que? Que Deus Viu o arrependimento Daquele povo E não destruiu Aquela cidade Amados Primeira coisa A palavra do Senhor Ela gera o que? Fruto Do arrependimento Ela tem poder De mudar a vida Amados irmãos Assim como o Senhor Ele mudou a minha vida Ele mudou a sua vida Amados Quando vocês começaram A pregar essa palavra Amados irmãos Essa palavra Vai gerar fruto Do arrependimento Na vida Daquelas pessoas Porque a palavra Do Senhor Amados irmãos Ela tem poder Agora Davi No salmo 105 Versículo homens Olha o que que Davi Vai falar Guardei a palavra De Deus No meu coração Para não pecar Contra o Senhor Guardei a palavra Onde amados? No coração Por que o coração? Porque é do coração Que se procede As coisas boas E as coisas Más Guarda o teu coração Deixa que a palavra Entra no teu coração Segunda coisa Amados irmãos Que a palavra Do Senhor Ela tem o poder Para fazer a nossa vida Ela tem poder Para avivar A nossa vida Ela tem poder Para nos animar Deixa eu só Perguntar algo Para vocês Já aconteceu De você Vim para a casa Do Senhor E você Querer desistir Sim ou não? Já aconteceu? De você Amados irmãos Você está passando Por uma luta Você está passando E você fala assim Eu vou abrir mão De tudo Só que quando chega Na casa do Senhor Ali sendo destruído Por o Espírito Santo O pregador Começa a pregar E o Espírito Santo De Deus Começa a renovar As suas forças E você fala Eu não vou abrir mão Livre de Lucas Capítulo 5 Versículo 5 A palavra do Senhor Vai nos dizer Amados irmãos Que Jesus Ele está Na beira do rio Que é Nazaré Pregando a palavra E é tão interessante Que a multidão Estava ali ouvindo A palavra E quando Jesus Pregava Amados irmãos Havia começado A crescer Muitas pessoas Só que quando Jesus Estava pregando a palavra Pedro estava lavando O que? As redes Só que me chama A atenção Amados irmãos Que Jesus estava Pregando a palavra Adriano Preto Pedro estava frustrado Desanimado Trabalhou a noite toda E não tinha pescado nada Só que enquanto Pedro estava pregando Enquanto Pedro Estava lavando a rede Jesus estava pregando Uma palavra E agora Amados irmãos Alguns historiadores Vão dizer Que o barco Era emprestado Trabalhou a noite toda Não pescou nada O barco Era emprestado Pedro tinha família Que Jesus entrou Na casa dele E curou a sogra dele A Bíblia não vai relatar Que Pedro tinha filho Mas ele tinha família Com ele vivia Do sustento Da família dele Através da pesca Agora Jesus Vai fazer o que? Vai pedir o barco Em pescado Emprestado Agora tenta imaginar Trabalhei a noite toda Não ganhei nada Ainda tem que emprestar O barco Agora Jesus Vai pedir o barco De Pedro Emprestado Amados irmãos Porque a multidão Queria ouvir A palavra do Senhor Eu confesso a vocês Que eu queria Ouvir aquilo Que Jesus estava pregando Para aquela multidão Eu queria ouvir Amados irmãos Porque Jesus Vai saciar aquele povo Com a palavra Só que me chama A atenção Amados irmãos Que quando Jesus Vai chamar Pedro E Jesus Vai orientar Pedro A voltar o barco A beira Jesus vai falar Pedro Lança a rede E Pedro vai falar Mestre Trabalhamos a noite toda E não pescamos nada Só que me chama a atenção Que Pedro Vai chamar Jesus De mestre Amados O que era mestre Naquele tempo Era só aquele Que tinha o dom Da palavra Amém Só que me chama a atenção Que era o segundo Enquanto de Pedro Com Jesus O primeiro encontro Com Pedro Com Jesus Pedro vai falar Jesus vai falar Para Pedro Pedro Tu és servos Mas tu és Simão Pedro A única palavra Que Jesus vai falar Para Pedro Segundo encontro Com Jesus Com Pedro Jesus vai falar Com Pedro Pedro Lança a rede E Pedro vai chamar Jesus de mestre Por que Pedro Vai chamar Jesus de mestre Porque Pedro Estava lavando a rede Mas estava ouvindo A palavra Estava lavando a rede Mas estava ouvindo A palavra Glória a Deus Aí Pedro vai ouvir E vai falar Senhor Trabalhamos a noite toda E não pescamos nada Mas sobre a tua palavra Lançarei a rede Aí amados Pedro vai lançar A rede E vai conquistar E vai pescar A pesca milagrosa Só que amados E não escutam Pedro vai pegar A pesca milagrosa Pedro vai falar Senhor Aparta de mim Que eu sou pecador Eu sou falho Eu não sou digno De ficar perto Do Senhor Jesus vai lançar Outra palavra Na vida de Pedro Tu já não vai ser Mais pescador de peixe Mas sim pescador De almas Aí no livro de Atos Capítulo 2 Amém Obrigado.